Item 8, processo 48.500.4462.20152. Recurso administrativo interposto pela empresa Selgo e Distribuição NCA, em face do alto de infração nº 65 da SFF 2012, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inconsistência do envio do RIT. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, mais uma vez atraso no envio do RIT, também agora da mesma concessionária do processo anterior, a Selgo e Distribuição. O período agora que estamos tratando é o segundo trimestre de 2011, que foi vencido em 15 de agosto o prazo para encaminhamento do RIT. Diante da infração detectada, a SFF aplicou o alto de infração nº 65, impondo multa de R$ 503.000. Diante dos argumentos que já trouxe nos dois votos, entendo que a multa deve ser convertida para R$ 201.000. E, como consta do alto de infração nº 65, há registro no banco de dados da ANEL de infração cometida pela recorrente, por violação também ao artigo 6, inciso 2 da resolução 63, logo impede a sua conversão em advertência. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.000.44.62.2011.52, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Selgo para numérito, dar-lhe parcial provimento e reduzir a multa imposta pelo AI 65 para R$ 201.527. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Em voto com o relator, eu proclame que a diretoria decidiu dar parcial provimento ao recurso interposto pela Selgo e reduzindo a multa objeto do alto de infração nº 65, de 2012, para R$ 201.000.000, aproximadamente. Próximo item.